A Polícia Federal deflagrou a Operação Gold Preitin nesta terça-feira, com atividades simultâneas em Jiparaná, Cacual, Presidente Médici, Urupá, Nova Mamoré, Buritis, Guajaramirim e Porto Velho, a fim de combater desvios de recursos públicos cometidos por associação criminosa. A ação, realizada em conjunto com a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Receita Federal do Brasil e GAECO do Ministério Público do Estado de Rondônia, mobilizou cerca de 60 policiais federais. As equipes cumpriu buscas nas prefeituras de Jiparaná, Cacual, Presidente Médici, Urupá, Nova Mamoré, Buritis, além da sede do consórcio intermunicipal da região centro-leste de Rondônia, o Sincero, a associação pública situada em Jiparaná, e ainda dois escritórios de contabilidade, uma empresa situada em Guajaramirim e cinco residências em Porto Velho e Jiparaná. Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, peculato, frustração ao caráter competitivo do certame, superfaturamento de preços, direcionamento de licitação, reequilíbrio econômico e fraudulento, formação de cartel, sonegação fiscal, cujas penas somadas podem chegar a 36 anos de prisão. Estima-se que o dano causado seja de mais de 5 milhões, porém, com a apreensão de documentos realizadas na manhã de hoje, pode ser que esse valor seja ainda maior. Aqui no município de Cacual, a operação foi realizada na Prefeitura, onde foram apreendidos processos da gestão da ex-prefeita Galcione Rodrigues, do ano de 2018, 2019 e 2020. A investigação iniciou a partir da elaboração da nota técnica conjunta com a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que detectou a associação, direcionamento, sobrepreço e na contratação de tubos corrugados, PAD fornecidos pelas empresas Implemac e NV Parafusos, por meio de adesão a atas de registro de preços instituídas pelo Sincero. Apurou-se uma adesão suspeita de vários municípios rondonienses às atas do Sincero, embora as contratações fossem desvantajosas aos entes públicos. Foi constatada a participação exclusiva de um mesmo grupo empresarial em certames milionários para aquisição de bens comuns, que, em regra, atraem números interessados. Há indícios de participação de funcionários públicos que facilitaram o esquema criminoso. O nome da operação significa banho de ouro, em referência ao superfaturamento no preço dos tubos PAD fornecidos pelas empresas dos alvos, adquiridos pelas prefeituras dos municípios rondonienses por meio de caronas de atas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto